Raniel, na coxa, na entrada da grande área. Ainda Raniel, trabalha, cai. Pires faz o corte, cai o estreante. Boa distribuição. Rabinha. Reimbritado pelo cima, a bola do Flamengo de novo. O maior público do Flamengo como mandante foi na vitória sobre o Inter Nacional. Foram de 55.283 torcedores aqui no Maracanã. 14 minutos, primeiro tempo. Pires. Futebol na Globo, aqui é emoção. Puxa para o meio. Pires virando para a Rotinei. Consegue o cruzamento, Léo, Rabinha. A torcida do Flamengo começa empurrando o time. Acerrava o Pires. Perra o passe, o Pires na bota. Rejeitando para frente. Revolução para o Flamengo e o Pires. Everton Ribeiro. Vai ser tal. Everton tem cruzamento. É para o Vitinho. Tirou o evento, Léo, já vem. Tudo meu. Tudo meu.